O Hospital Evangélico de Londrina pode deixar de atender pacientes do Sistema Único de Saúde. A instituição tenta evitar a perda do certificado de filantropia, o que pode comprometer financeiramente a manutenção e o credenciamento junto ao SUS. O hospital é particular, sem fins lucrativos e filantrópico. Os números são significativos. Até setembro, foram quase 4.700 atendimentos encaminhados por SAMU e SEAT. Dados de 2014 apontam 1.310 funcionários, 671 médicos, 353 leitos e quase 2.800 partos. Em média, por mês, 7.300 atendimentos via pronto-socorro, 1.790 internações e 1.131 cirurgias. No mínimo, 60% dos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, o evangélico corre o risco de perder o certificado de filantropia. Com isso, sobrariam duas alternativas, deixar o SUS ou fechar. A filantropia nos torna imune a determinados impostos. Isso permite que a gente possa atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde com menos prejuízo. Se estima que para cada 100 reais que um hospital gasta para atender um paciente de SUS, ele recebe do Ministério da Saúde apenas 60 reais. Ele arca com a diferença. Se ele tivesse que arcar com esse prejuízo e ainda pagar todos os impostos de uma empresa comercial comum, ele não suportaria, fecharia as portas. O hospital tem um déficit mensal de 100 mil reais. A dívida chega hoje a cerca de 30 milhões, sem contar a parte fiscal antes da intervenção em 2006. Mas esse nem é o problema. É que em 2008 e 2009, o gestor municipal, a Secretaria de Saúde, deixou de registrar as autorizações de internação hospitalar que extrapolavam o teto do SUS. Com isso, o número de atendimentos acabou subestimado e as contas daqui acabaram reprovadas. O gestor municipal da época alegava, eu não tenho recurso para pagar todo o serviço. Então, escolhe aí as contas, apresenta até o valor X. Acima disso, guarda na gaveta para o mês seguinte. E assim, empurrando com a barriga. Essas contas que ficavam na gaveta, que o gestor não permitia que fossem apresentadas, elas não eram registradas no sistema do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério lá em Brasília, ele olha no sistema e acha que nós atendemos menos do que deveríamos ter atendido. O que não é verdade. Desde o primeiro anúncio do Ministério da Saúde de não renovação do certificado, em janeiro de 2014, o hospital vem entrando com sucessivos recursos. Até agora, sem sucesso. Uma liminar é que garante o título de filantropia até o fim da discussão do processo. A expectativa é resolver a questão pela via administrativa. Caso contrário, a opção vai ser recorrer à justiça. Isso tudo para continuar atendendo a população do SUS, que é obrigação do governo. Não seria obrigação dos hospitais. É do governo a obrigação. Está na Constituição.